E esse carrinho, pode vender? Vai vender pão? Cala a boca que ele tá filmando Vai falar merda Tá pra chamar reitado? Eu trouxe uma roupa de cara Vai fazer ninguém Cala a boca que tá gravando Vai ficar... O povo vai saber tudo A balinha aquela porta Vai demonstrar o teu carro pro povo O povo vai dizer que molesta é isso? A outra E aí, eu não sei nem o que vai chegar Abre aonde? Apoio perdeu-se tudo Aonde? E aí, eu sei, tava no meio do outro O que que era? Banco? Sim Dando um negócio de... De caixa Tinha descer essa caixa doura Tinha uma descer quente Aí eu botei nesse bolsacinho Arruma Fui pra caixa E não sei mais onde botei não Rapaz, eu deixei sabe aonde Só pode ter deixado Eu deixei... Isso foi na caixa Não... Não sei mais nenhum É... Quer saber que a melha não era nenhuma minha Digo... Não sei não Entendeu porra Tu tá seco Hum... O meu... Aqui tem recebado Não mexe com o meu algodinho Eu tô no algodinho? É... Beleza E os cabelos laçaiados? É normal Isso é você Ai, tu lascada Pô, vamos dizer que eu tô bichando ali mesmo Tô não Eu tô... Mostra ali o povo de chocolate Olha aí A louca Tá bom, senão eu vou dizer que eu sou muito feia Aqui Aqui Aí olha só um pouquinho aí Nem... Ninguém me percebe Sei onde que é não Olha aí Quer gastar dinheiro? Hum... Quer gastar dinheiro? Hum... Toma...